Oi gente, tudo bem? Devido ao grande frio que tá acontecendo em alguns estados aqui no Brasil, eu resolvi compartilhar com vocês essa aquisição que eu fiz na Shopee, porque faz muito tempo que eu tava procurando um casaco, uma japona, sabe? Esses casacos bem quentinhos mesmo, pro dia de frio. Até que eu procurei, procurei, comprei em várias lojas da Shopee, algumas lojas elas não enviaram o produto, eu tive que cancelar, cancelar não, eles cancelaram automaticamente, né? Porque a Shopee, quando o vendedor não envia, eles cancelam automaticamente o pedido. Então eu tive problemas com algumas lojas da Shopee, até que finalmente eu consegui uma loja que enviasse o produto, e que eu gostei do produto, e o produto é sensacional pra cobrir do frio. Tiveram dias aqui, na minha cidade, no interior de São Paulo, que fizeram 3 graus, com sensação térmica de 1. Então, assim, tava muito frio, pra gente que é acostumado, na faixa dos, na casa dos 20, no calorzão, chega a fazer 34 graus aqui, então é uma cidade com muito calor. E aqui, quando faz friozão, a gente precisa pôr um monte de blusa, mas vai dar outra. Esse casaco aqui, que é o que eu estou aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó, é aquele casaco, tipo, sobretudo, ó, ele é mais compridinho, ele tampa o bumbum. Então, antes de fazer, só pra vocês terem noção do comprimento dele. E ele é, tipo, parca, só que ele é peluciado por dentro. Então, assim, eu ponho sempre uma blusinha só mais fina por dentro, por baixo, e não passo frio, gente. Não passo frio. Eu sou muito friorenta. Então, pode ser que tenha gente que precise colocar uma blusa mais quente por baixo, mas, pra mim, eu coloco uma blusinha de manga comprida fininha por baixo e já resolve o meu problema de frio. Então, eu saio cedinho pra trabalhar sem problemas. Bota esse casacão aqui, ó, não passa frio, não. Até a toca dele é peluciada por dentro. Por que eu não quis trazer esse vídeo? Porque tem muita gente, também, que ficou na mesma situação que eu, né? Eu acredito que sim. Então, as pessoas ficam procurando, procurando, procurando uma loja boa pra comprar o produto e acabam não encontrando muita informação na internet, no site. Então, eu resolvi trazer esse vídeo pra ajudar você, que está procurando, também, um casacão de frio, tá? Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link da loja da Shopping que eu comprei. Eu paguei R$133,00. Nas lojas físicas da minha cidade, que eu dei uma procurada, estava na faixa de R$200,00 essas blusas. Então, eu achei bem barato o que eu paguei, né? Mas, metade do preço, praticamente. E, só que, agora, não tem muitas opções de tamanho e de cor no momento, porque eles venderam bastante. Mas, está custando R$139,97 a R$159,97. Por quê? Não é pra fazer propaganda da loja, não, gente. É porque, realmente, foi muito difícil eu consegui achar uma loja que me vendesse um produto bom e eu achei essa, que enviaram rapidinho. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês. Tem tamanhos, tamanhos menores, que eles colocam mais barato e tamanhos maiores, que eles colocam mais caro. Por isso, desse preço, né? De R$139,00 a R$157,00. Ai, tô ficando cansada de ficar baixada aqui. Mas, vamos lá, gente. Vou mostrar o produto pra vocês, tá? Ó, essa parca, então, ela tem tantos botões, com outros zíper, ó. O que eu achei muito legal. Eu peguei o tamanho M, tá? Eu tenho 1,68 de altura, eu sou bem alta. E eu tenho 56 quilos. Então, eu sou alta e magra. E os meus braços são compridos, ó. Então, o M, ele ficou certinho pra mim em relação ao peso, né? Porque se eu pegasse um tamanho muito grande, talvez ele ficasse muito largo aqui do lado. Só que ele tem essa questão, que ele aperta aqui, ó, tá vendo? É por dentro esse elástico dele. Então, você aperta, ele aperta junto, ó. Vou falar a marca também que veio no casaco, porque pode ser que tenha outras lojas. Até lojas na internet mesmo, fora da Shopee, que vendem essa marca dessa parca, tá? E o único problema é o braço, ó. Todas as blusinhas, praticamente, elas ficam com o braço comprido. É, com o braço faltando, na verdade, né? E essa daqui também não foi diferente. Eu vou colocar as medidas que a loja colocou na descrição deles. É, aqui no site também o comprimento da manga, o comprimento do corpo aqui, né? Que eles colocam também pra gente lá na loja. Vou colocar pra vocês. Deixa eu mostrar mais o produto, ó. Ele tem esse zíper aqui pra fechar bem, ele fecha até o pescoço, ó. Ele vai até lá embaixo, deixa eu passar, ó. Ele fecha tudo, ele abre, ele zipa tudo. E tem também, se você não quiser passar o zíper, você pode fechar os botões, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Ele é um preto, mas ele não é um preto bem preto, tá vendo? Ele chega a ser mais assim, ó, mais assim, sentado. É que no vídeo ele parece que tá mais cinza do que ele realmente é. E quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu tive que lavar, porque veio cheirando bem, assim, em depósito, sabe? Então, é, e realmente é bom a gente lavar a roupa depois que a gente compra, antes de usar, né, galera? Vamos usar direto da banca, a gente não sabe por onde passou, ainda mais na pandemia. Ó, então vou tirar pra vocês verem. Assim dá pra mostrar melhor aqui de perto. Ó, ela é peluciada por dentro, isso é muito quentinho, tipo, muito mesmo. É essa marca aqui, ó. Cariaque. Cariaque, eu não sei, deve ser alguma coisa da cor, é isso aqui, provavelmente, né? Esse é o tamanho M, ó. E o braço dela não tem a pelúcia, tá? O braço dela é só esse, esse, esse tecido aqui meio que, não sei se é impermeável, tá? Mas ele é bem quentinho também, tem um, tem algumas, alguns casacos que eles são só desse tecido aqui. Esse daqui, ele tem um pelúcia aqui e tem um pelúcia na touca, ó. E tem esses trenzinhos aqui em cima, parece um guaxininho, não sei. Mas eu achei bem bonita. Ó, aqui também na touca ele, ele puxa. Ah, e o mais legal, né, que eu queria falar, a touca dele sai, tá, gente? Ó. Tá vendo que aqui tem um zíper, ó? Então tem todo um zíper aqui atrás da touca, ó. E aí você pode tirar a touca, se você não gostar desse guaxininho aqui. Você tira a touca, usa sem a touca e ele fica com um casacão legal, tá? Os bolsos, que eu achei muito bom. O meu celular, como vocês já devem, podem ver ali num vídeo que eu fiz quando eu comprei ele, ele é enorme. E o bolso dele cabe no meu celular, o que eu achei muito legal, porque é muito difícil você achar uma blusa, principalmente, que caiba o meu celular dentro do bolso. Ó, deixa eu for pra mostrar os bolsos, que eu acho que é mais fácil. Ó. Vamos lá. Ele tem bolso aqui, e o bolso dele, o mais legal, é que o bolso dele fecha, ó. Tá vendo? O bolso vai, cabe a minha mão inteira dentro do bolso, ó. Fica quentinho. E aí você pode fechar o bolso, e aí coloca as coisas, celular, carteira aqui dentro, dá pra usar como bolsa. Você não precisa nem levar a bolsa. Eu gosto de ter tudo dentro do bolso. Eu coloco dentro do bolso, fecho o bolso aqui no clips bonitinho, e beleza. Você pode levar do jeito que você quiser. E ele tem outro aqui do outro lado, ó, que é do mesmo tamanho. Inclusive, eu esqueci de colocar a minha carteira aqui de dentro. Pessoa louca. Ó. Ele fecha assim, ó, bonitinho. Gente, ele é muito gostosinho. E aqui na ponta também, ó, ele tem esse elástico, ó, pra deixar mais apertadinho. Eu, agora que eu comprei o M, porque eu comprei sem saber o tamanho, né? Eu compraria, provavelmente, eu quero comprar uma outra de outra cor, que tem várias outras cores também. É... Só que eu quero comprar no G. Por quê? Porque o G, ele vai cobrir mais essa parte aqui do braço, pra mim, que eu sou alta. E como ele tem essa parte aqui que você pode, ó, se você não quiser ficar zipando, botuando, nada, se tiver com pressa, você pode só, ó, colocou o casacão, dá uma amarradinha aqui, ó. Sucesso! Já tá preso aqui, ó, cinturadinho, entendeu? Porque não fica aquele negócio jogado, assim. Se você quiser comprar um tamanho maior, você pode só amarrar aqui no... Fica cinturadinho, fica belezinha. Gente, olha, eu acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei muito bom esse casaco, de verdade. Eu amo... Ele tá quase... Daqui a pouco ele cria a vida e sai correndo de mim, de tanto que eu uso, eu lavo ele, põe pra secar, bota ele de novo, não tiro mais, porque ele é muito bom e tá muito frio aqui, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre ele, eu acho que eu mostrei o que eu tinha que mostrar, tá? É... Aí vocês me perguntam aí, joga nos comentários, se você também tem ele, se você mora em um lugar mais frio do que aqui e tá usando um casaco tipo esse também, fala pra mim se o frio deu conta pra vocês, tá? É... Acho que é isso, gente. Vou colocar a loja da Shopping aqui na descrição do vídeo, conforme eu falei, tá? Pra quem quiser comprar, quem quiser dar uma pesquisada lá. Se inscreve no canal, por favor, dá um likezinho no vídeo e... É nóis! Tchau!